Hoje é um dia muito importante para a saúde do Maranhão e para coroar o desempenho de toda a equipe da saúde como um só. O discurso do nosso governador foi muito esclarecedor no momento em que ele colocou uma passagem bíblica, uma passagem religiosa cristã como um exemplo para que nós sigamos. Primeiro, agradecer a Deus por todo esse momento importante desses três anos nos quais nós temos a nossa alma para que o trabalho da saúde pudesse alcançar o mais necessitado, coisa que nunca houve antes. E também pediu para a gente vigiar, pediu para orar, para agradecer, pediu para a gente vigiar, orar e vigiar. O que é o vigiar? É a gente continuar o trabalho, continuar lutando, continuar com a garra que sempre foi característica da saúde para que a gente possa dar exatamente continuidade a todo esse trabalho bonito que tem sido feito. Você não pode, citando o exemplo do HTO, da ortopedia, você aumentar, multiplicar por 20 vezes o número de cirurgias importantes realizadas é uma coisa fenomenal. Isso no Brasil não houve nessa crise toda que a gente está passando. O investimento que foi feito na saúde faz a gente pensar o que é que vai poder vir mais aí, o que é que a gente vai poder fazer mais pela população, quanto de dor a gente vai poder subtrair.